Paulo Macedo foi o nome indicado pelo Governo de Costa para dirigir a Caixa Geral de Depósitos, mas o ex-ministro da Saúde, Pazes Coelho, ainda tem de passar pelo crivo da própria Caixa, do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu. Um processo de avaliação que demora entre três a seis meses, mas pode ser mais curto. A administração de missionária de António Domingues precisou apenas de algumas semanas para ter a aprovação final que pertence ao BCE. Os critérios são diversos e não dependem apenas do nome apontado para presidente do Conselho de Administração, mas também da restante equipa. O acionista que é o Governo pode dar liberdade a Paulo Macedo para selecionar os administradores ou condicionar a escolha. No caso do presidente de missionário da Caixa, foi António Domingues que escolheu a administração. É provável que o sucessor não tenha uma margem de manobra tão grande. Até porque quatro dos onze administradores do Banco Público ainda se encontram em funções. Há critérios que são determinantes para a avaliação final do BCE. O candidato tem de demonstrar conhecimento, competências e experiência para a função a exercer no banco. Não pode ter cadastro criminal ou qualquer processo de irregularidades administrativas ou contraordenações. Também pode ser analisado a responsabilidade do candidato em caso de incumprimentos ou insolvências de entidades anteriores que tenha gerido. Os futuros administradores devem ainda ser capazes de atuar de forma independente, sem conflitos de interesses. Enquanto o BCE não der a aprovação final, o Banco Público, do qual dependem inúmeras empresas nacionais, vai continuar sem administração. Obrigado. 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 Obrigado.